37ª Expo Inter começa amanhã em Esteio. Parque Assis Brasil recebe os últimos ajustes. Candidato ao governo do Rio Grande do Sul pela frente de esquerda defende a suspensão do pagamento da dívida do Estado. Última reportagem sobre a anistia mostra o trabalho da Comissão da Verdade. Boa tarde. O candidato ao governo do Estado pela frente de esquerda, Roberto Robaina, foi o convidado desta manhã na série de entrevistas do programa Café Cultura da Rádio FM Cultura. A frente de esquerda é composta pelo PSOL e PSTU. Acompanhado da candidata vice-governadora, o candidato ao governo gaúcho pela frente de esquerda, Roberto Robaina, chegou cedo aos estúdios da Rádio FM Cultura. Em entrevista ao programa Café Cultura, falou que seu plano de governo vai primar pela transparência no investimento de recursos públicos. Sobre a dívida do Rio Grande do Sul, que ultrapassa os 50 bilhões de reais, afirma que se for eleito vai pedir a suspensão do pagamento. Prometeu ainda comandar uma investigação sobre as contas do Estado. Uma investigação da dívida pública, nós temos absoluta certeza de que nós vamos começar a resolver o problema. No Equador se fez isso e a dívida do Equador foi reduzida em 75%. Inclusive, a auditoria na dívida do Equador teve a participação de brasileiros da Auditoria da Dívida, que são colaboradores com o nosso programa. E suspendeu o pagamento. Suspendeu o pagamento porque não é possível que 13% da nossa receita siga saindo do Rio Grande do Sul para sustentar o capital financeiro, que tem nome e sobrenome CPF. Ao falar de comunicação, o candidato afirmou que vai combater o monopólio privado. Também criticou a mídia que defende a minoria mais rica e disse que para reverter o quadro é preciso investir em empresas de comunicação pública. Na área da comunicação, nós acreditamos que é vital fortalecer o público, porque atualmente o que nós temos são monopólios privados. E os monopólios privados de comunicação tomam partido. Em geral, tomam partido para defender os privilégios dos grupos econômicos privilegiados. Convidado para a entrevista de hoje, o secretário de redação do Jornal do Comércio, Guilherme Collin, destaca o momento em que o candidato demonstrou preocupação com o meio ambiente. A importância do licenciamento ambiental, especialmente no momento em que tem o desenvolvimento como uma questão importante para o Estado ter mais recursos, no momento de dificuldade das finanças, então tem muita pressão nessa área do meio ambiente. Então, acho que foi um tema interessante, os projetos, as propostas para a FEPAM, para a Secretaria do Meio Ambiente, que é um tema importante do Estado. O próximo entrevistado será o governador Tarso Genro. O candidato da Unidade Popular pelo Rio Grande estará na FM Cultura na próxima terça-feira. A entrevista começa às 8 horas da manhã. Um restaurante oferece refeições a preços acessíveis há 10 anos a moradores com baixa renda em Gravataí, na capital, um local onde eram servidos almoços a preços populares, foi fechado em 2013. Agora, um grupo de trabalho busca alternativas para reabrir e também voltar a servir refeições. No município de Gravataí, o restaurante popular serve almoço a R$ 1,00. Antes eu não podia comprar o meu remédio, porque tinha que comprar alimentação. Agora, almoçando aqui, eu posso comprar os meus medicamentos. É para a ossoporosa e é muito caro. A gente ganha pouco, aposentado ganha pouco, então é um quebra galho. O funcionamento aqui é todos os dias, durante a semana, e a pessoa para se cadastrar, ela deve ter uma renda em torno de um salário mínimo. Então é feito um acompanhamento social, às segundas e quartas-feiras. O cardápio aqui é um cardápio balanceado, acompanhado por nutricionistas. Uma empresa privada é parceira dessa iniciativa, que se tornou possível pela Lei da Solidariedade, programa de incentivo fiscal que viabiliza a parceria entre governo, entidades sociais e empresas. Ela só existe graças à Lei da Solidariedade, que é uma ferramenta única no Brasil. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma lei que permite destinar um pouquinho do ICMS que é recolhido pelo Estado para apoiar e fundar projetos sociais como esse aqui. Em Porto Alegre, o restaurante popular no centro da cidade fechou as portas no ano passado. Deixou de oferecer 400 almoços por dia. No início do seu funcionamento, chegou a produzir o dobro de refeições. A situação está crítica, né? Porque agora de 300 almoços, agora só são 30. Então tem gente comendo do lixo também. A gente está aqui lutando para reabrir o bandejão, né? Porque de 300 almoços para 30 almoços não tem condições. O governo estadual quer a parceria da prefeitura e da iniciativa privada para que o serviço retorne. Nós estamos fazendo duas alternativas aqui. O Estado gostaria de reabrir um aparelho que fosse o restaurante popular na cidade de Porto Alegre e fosse definitivo. Porque as quentinhas são um paliativo. Nós agora conseguimos, através de um contato com o secretário de Direitos Humanos, Luciano Marco Antônio, e ele na audiência pública assumiu o compromisso que a prefeitura irá então assumir o restaurante popular. Qual é o entrave que temos hoje? Durante o pleito eleitoral, há uma vedação legal que nós não podemos conveniar com o município. Mas nós já estamos com o nosso recurso do Estado reservado para que isso, após o período eleitoral, a gente repasse o recurso e então o município assuma o gerenciamento, tanto do local como do fornecimento de alimentos. A atleta da Sujipa, Mayra Aguiar, é campeã mundial na categoria meio pesado de judô. No torneio realizado na Rússia, a medalha de ouro veio depois da vitória contra a atleta francesa Edré Chemiot na decisão. A gaúcha de 23 anos e agora a judoca brasileira com o maior número de medalhas na competição com ouro de hoje. Dois bronzes e uma prata. Veja a seguir. Expo Inter começa amanhã com novidades para os visitantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho